A minha bichinha vai cair na árvore Pronto, não caiu mais na árvore Começou grandinha Aí quando essa bichinha vai cair na árvore de novo ali Aí eu vou cair Aí eu vou cair Papai, o bichinho cai Cair na árvore Toma cuidado pra não estourar na árvore Vira, vem comprar café Tá bom Papai, vem pra mim com o bicho A Nath vai beber café Toma café Toma café Tchau Toma café Obrigado.